E aí galera que assiste o canal, bem vindos a mais um vídeo aqui do Criatório E hoje a gente veio fazer o que? Eu peguei, vocês lembram que as codornas minhas adultas estavam nesse viveiro aqui né? Estavam nesse viveiro, eu fiz o que? Limpei esse viveiro aqui, vou mostrar pra vocês, vou tirar aqui da outra e pé Limpei esse viveiro E eu peguei e botei essa campanula Achei a outra campanula e botei a campanula aqui com uma luz E a gente ia botar as codornas e os pintinhos estavam aqui ó Limpei aqui ó Eu desinfetei aqui com criolina e sabão Sabão neutro E vamos botar os pintinhos e as codornas que estão aqui nesse viveiro aqui Eu já fiz a instalação aqui ó Instalação aqui, marrei direitinho E vamos botar os pintinhos aqui Vamos lá Primeiro eu vou botar o coxo e o bebedouro aqui ó Comprei um bebedouro só pra gente botar aqui Um bebedouro novo pra gente botar aqui Primeiro eu vou botar o coxo Vou botar o coxo aqui ó, mais próximo da luz Mais próximo da luz aqui ó Encostado aqui Encostado aqui E o bebedouro nós vamos botar no canto aqui ó Onde fica a parte da gente manusear Aqui assim ó Fica o bebedouro e o comedouro ali ó Tá vendo pessoal? Tem a campana, água, comida, tudo certinho ó Comedouro ó Aí ó, que legal ó Ração fresquinha, comprei ração nova Vou fazer um vídeo das rações que eu ouço, vocês pediram Bebedouro novo também Só pra te filmar aqui tudinho Vou pegar, botar primeiro aqui os pintinhos Ó o pintinho arrepiado que nasceu ó O pintinho arrepiado que nasceu, que bonito Só tem esse arrepiado que eu consegui Que nasceu daquela, a chocadeira deu problema Olha só que bonito ele ó Vou botar ele aqui ó Olha lá, que bonito, tá grande ele ó Aqui as codornas ó As codornas Tem dez codornas Eu acho que é tudo fêmea É oito marrons e duas pretas só Vou botar aqui pra vocês verem ó Aqui ó, mais três Quatro já, quatro codornas Quatro codornas Cinco Seis Seis Sete Essa aqui é preta Sete Oito Nove E essa também é preta Nove codornas Pode deixar voar Dez A última marronzinha aqui ó Dez codornas a gente tem Filhote Elas já estão grandinhas ó Tem um tempão que vocês mesmos Saberam o dia que nasceu E tem a novidade aqui do canal pessoal Que eu comprei Eu comprei Comprei cinco pintinhos Cinco pintinhos desse aqui ó Esse é um Vão ficar carijó É cinco fêmeas Eu tenho quase certeza que é cinco fêmeas Bem bonitas ó A gente comprou aí pra compor A nossa futura Nossas futuras matrizes Tamanho ó Tem três já Três Quatro tamanhos Dos pintos ó Tem uma semana ó Ou menos Eu não lembro O que eu comprei tem dois dias Aí ó Cinco pintinhos ó Já foram comer lá E são excretos pra caramba E é isso aí pessoal Tá vendo aí ó A novidade do canal aí Eu quero comprar mais Eu quero comprar de umas aves De umas galinhas aqui Uns pintinhos De umas galinhas pretas Preta mesmo Que eu acho muito bonito E tá aí ó Vou botar aqui pra vocês verem Eles naturalmente Bebendo água Vou botar mais pra cá É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí ó Se inscreva no canal Se você não conhecia o canal Pra ajudar na divulgação aí Não derrubo meu não Não derrubo a câmera não Se você não era inscrito Se inscreve no canal Vai ajudar bastante aí a gente E segue meu Instagram Primeiro link na descrição aí ó Pra gente poder Tá poder adquirindo Equipamentos melhores Pra poder gravar mais vídeos Pra vocês A gente já tá com Dois mil inscritos pessoal Dois mil inscritos Muito obrigado Sério A gente tá alcançando Essas marcas aí É tudo graças a vocês As codornas aí Tô fazendo um viveiro novo Outro viveiro daquele Pra botar as codornas Essas codornas aqui Com aqueles machos brancos Tá bom? Tudo por causa de vocês Elas aí ó Olha que bonito Então pessoal Esse foi o vídeo Se inscreve no canal Deixa o seu like Manda pros seus amigos aí Pra ajudar na divulgação do canal E é isso aí Valeu Falou Fui Meu nome é Thales Pessoa E esse é o nosso canal Forte abraço Deus abençoe todos vocês E tchau 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 Tchau